Gente, então, como combinado, estamos aqui com os nossos ingredientes da nossa grande panqueca de carne suína. Tá certo? Então, por os ingredientes, nós vamos usar o quê? Venha comigo. Gente, um quilo de paleta suína moída. Está aqui, tá? Meia cebola de cabeça cortada pequena. Meia cabeça de alho, também cortada bem pequenininha. Tá certo? Óleo de cozinha ou banha de porco, se você tiver, melhor ainda. Tá certo? Mais ou menos umas quatro colheres de sopa de azeitona já sem caroço, fatiada. Salzinho, a gosto. Coloral, também a gosto. E para incrementar ainda mais, como sempre, a gente usa as nossas receitas, né? O nosso cheiro verde, né? Estamos usando aqui, ó, meio massa de salsinha e meio de cebolinha. Aqui nós misturamos, tá certo? Meio massa de cada uma, picada bem fininha, misturadinha, tá certo? E, finalmente, nós usaremos um creme de leite no nosso grande recheio, da nossa grande panqueca. O João Carlos, a Márcia, o Renes, o pessoal dele lá, o Diego, todo mundo, vão se deliciar. Tá bom, gente? Então, vamos na montagem do nosso prato. Vamos lá? Que recheio de panqueca, hein? Para finalizar, agora vamos colocar o creme de leite. Para fazer o recheio da panqueca. Creme de leite. Já cortou? Eu cortei uma caixinha de... De creme de leite. De creme de leite. Para finalizar. Delicioso com esse recheio aqui. E esse vai comer panqueca. Eu vou mandar para você, João Carlos. Isso aqui é o molinho da panqueca. Gente, então, como combinado, né? A massa da nossa panqueca, né? Então, vamos fazer agora aqui. Tá certo, então, ó. Você vai usar o quê? Uma xícara e meia de chá. Essa xícara e meia de farinha de trigo. Tá vendo? Então, você vem aqui na macia, aqui, ó. Você vem aqui, ó. Uma xícara. Uma xícara e meia. Tá certo? Então, uma xícara de leite. Aqui, ó. Colocamos aqui dentro. Tá certo? Dois ovos. Como estão vendo aqui? Mais ou menos em torno de quatro colheres de óleo. Então, a gente mede mais ou menos assim, ó. Olha, quatro colheres de óleo, ó. Três segundos, ó. O salzinho, você põe a gosto. Tá certo? No meu caso aqui, eu vou botar uma colher de café. Tá certo? Porque o nosso recheio já tem um pouco de sal. Tá certo? Então, ó. Uma colher de café, só pra dar uma liga na nossa massa. Tá certo? Então, aqui, ó. Uma colher. Ah, vou dar uma colher e vinte e cinco. Pronto. Uma colher e vinte e cinco. Então, o que eu não vou fazer aqui, ó. Vamos bater aqui, ó. Espatir a nossa gema aqui, ó. Na gema. E dar uma pré-misturada, tá certo? Ó. Bom, eu sempre gosto de fazer as coisas, sabe? Assim, manual, sabe? Pra mim, eu ia bater aqui. Mas o Dr. Bruxeron, ele já gosta de uma coisa mais sofisticada, né? E vamos colocar no nosso copo de liquidificador, tá certo? Descemos tudo aqui. E vamos bater até virar uma massa bem homogênea, sabe? E... Até virar uma massa homogênea, tá certo? Já é como aqui, ó. Colocamos a nossa frigideira aqui, ó. Tem uma pré-quecida, eu tiro a hora fora o fogo, tá certo? Aí eu vou aqui, ó. Espalho a massa, ó. Olha aqui, ó. Ó, dou uma espalhada na massa. Tem que ser meio rápido, pra ela não ficar bolando, tá certo? Olha aqui, ó. Ó. É como se fosse fazer uma panqueca, assim, daquela frigideirinha miúda que você tem em casa mesmo, tá certo? Ó. É uma panquequeira, né? Isso, ó. É, uma panquequeira. Nós não temos uma panquequeira que eu quero fazer uma panquequeira. É, não temos não, tá certo? Aí você bota no fogo, tá certo? Aqui, ó. Ó. E nós estamos enxugando lá, ó. Aqui, ó. Nossa panqueca já está mexendo aqui, tá certo? Olha aqui, ó. Ó. Eu vou levantar aqui, assim, ó. Ó, você pode perceber que ela já está soltando, tá vendo? Eu viro ela. Ó. Eu viro ela. Tá soltando, ó. Vou esperar ela dar uma dourada maior nesse lado aqui, tá bom? Encoxando nessa noite, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ó. Vamos ver se nós conseguimos dar um tombo, ó. Opa. Opa. Ó lá. Virou, ó. Ó lá. Virou, gente, ó. A parte de baixo ficou aqui. O que você pode fazer de carne moída? De frango? Carneiro. 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 Nós estamos fazendo hoje com carne suína, uma paleta moída, tá certo? E nós podemos incrementar também, tá certo? Então, agora aí, Dr. Bruxerão, vamos montar essa panqueca pra vocês. E outra coisa também. Você vai ir montando as panquecas e colocando no refratário, tá certo? E você joga um molho vermelho, um molho branco, né? Não importa a pessoa. E coloca no forninho. Quem quiser. Eu prefiro o sequinho. Eu também. Eu só estou aqui, Dr. Bruxerão. Nós vamos mais a sequinha, né? Pode, Dr. Bruxerão. Então, a sequinha que nós falamos é sequinha, ó. Então, agora, o Dr. Bruxerão vai colocar o recheio, tá certo? No centro da bichinha. Um recheio maravilhoso, né, Dr. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Espero que vocês tenham gostado do fundo do nosso coração, Dr. E até a próxima semana com mais uma culinária matrizonária do meu, do seu, do nosso, Dr. Um beijo aqui também. Muito bem, Gabriel. Glória a Deus.